Fala galera galera, estamos aqui para mais um vídeo dessa vez, vamos restar do sorteio Lembrando que nesse vídeo você pode dar like, pode compartilhar, pode comentar de novo quem não ganhou Bote seus mesmos números ou escolhe qualquer número, ok? Vamos lá, 14, 23, 13, 14, 23, 13, eita, eita 15 4, 11, 6, deu 13 galera, quem é o 13, quem é o 13, ô Jesus, quem é o 13, Gugu Game ganhou galera, Gugu Game ganhou Não inscreva-se no canal, ele tem um inscrito galera, quando é assertivo, ele não tem Bona, né, e o canal dele é muito bom de gameplay galera, ai, o canal dele é muito bom de Gameplay, gente, fez gameplay, um monte de coisa né ele, então, inscreva-se no canal dele E até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo, lembrando que hoje vai ter divulgado Os canais, e não botem os seus novinhos aqui nesse comentário, que esse comentário aqui Preciso só pra conversar, e ao mesmo tempo botar os outros próximos números do sorteio Que a gente tá valendo agora, entendeu? Então, bate seu número, então, até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Entre no link da Fredo, vai no canal do Bob King, que os que foram participaram Valeu, tamo junto, valeu, valeu Tchau